Olá, para quem não me conhece, eu me chamo João Vitor, eu sou da JVF Carpenter e hoje trago conteúdo para vocês sobre tupias, dentre elas a de coluna e também a tupia laminadora. Estou trazendo esse vídeo hoje em especial a um seguidor lá do Instagram que tem dúvida sobre as diferenças entre essas tupias aqui. Bom, nesse caso aqui eu tenho três máquinas, tenho essa da Makita que é a tupia laminadora, tenho essa que eu ganhei de amigo meu que é a AWT, também é uma tupia de coluna e essa aqui que eu adquiri por último agora que é a tupia de coluna da INCO. Basicamente de início o que difere uma da outra já começa aí pelo tamanho, a laminadora é uma máquina menor que você opera ela apenas com uma mão e as tupias de coluna você opera elas com as duas mãos. Bom, falando um pouquinho agora sobre o tipo de fresas, a laminadora ela calça fresas mais finas, fresas que pegam, se eu não tenho certeza, mas de 6 até no máximo 1 quarto a haste, essa é a espessura da haste da fresa, a haste da fresa é essa partezinha aqui ó, que se chama haste, então essas medidas que variam de 6, acho que 6,35, 8 e 1 quarto, essa daqui é de 1 quarto, lembrando que, para você fazer mudanças de fresas, mudanças de haste de fresas, de medidas diferentes, você também deve mudar a pinça da máquina. A pinça são essas pecinhas aqui que eu tenho várias, que ficam aqui dentro desse saquinho. Isso aqui tudo são pinças, cada medida interna aqui é correspondente a um tipo de fresa. essa pinça, essas pinças aqui são pinças da tupia de coluna, que no caso seria essa tupia aqui da INCO, porque essa tupia ela tem um eixo de meia polegada, tá? Esse daqui é a polca com pinça original dessa máquina, essa pinça aqui é de meia polegada. E essas fresas que eu tenho aqui ó, essa que é uma fresa da Bosch, que é uma fresa de abricanaleta em tábuas de corte, ela tem a haste aqui, o diâmetro da haste de 12 milímetros. E essa daqui, por ser de meia ó, não serve, tá vendo? Fica com folga, e não pode ter essa folga, porque não vai dar aperto ali. Aqui é que eu tive que fazer, tive que comprar uma polca dessa daqui com a pinça de 12 milímetros, que é essa que já está aqui na máquina, ou seja, todas essas fresas, essa, essa daqui, essas duas aqui, que são fresas maravilhosas, são fresas da Freude. E essa daqui também, que é de você fazer rasgos aí, fazer gamela, são de 12 milímetros. Então essas três fresas aqui servem nessa pinça. E se eu quiser utilizar fresas de diâmetros menores, como essa daqui, eu tenho que usar essas pinças redutoras, que vão encaixar dentro daquele eixo lá ó, então você tem que reduzir. Mas eu basicamente, por ter outras tupias, não utilizo. Eu deixo essa tupia da INCO apenas para essas fresas de 12 milímetros, milímetros, que são fresas mais grossas e mais robustas. Então, resumindo, essas pinças desse formato aqui ó, são para tupia de coluna, em especial essa tupia de eixo de meia polegada, que no caso eu tive que trocar para o de 12 milímetros, que é a medida externa dessas buchas aqui, que são de 12 milímetros. Aí as medidas fresas internas variam de acordo com as fresas, como vocês podem ver aqui ó, tá vendo? Já para essa tupia da AWT, é uma tupia mais barata também, é uma tupia de coluna, ela já tem o eixo mais fino, ela tem o eixo de um quarto, que é onde eu consigo utilizar fresas de eixo menor, tá vendo? Nessa tupia daqui, eu consigo utilizar fresas de oito, de seis e de um quarto. Lembrando que, para mim fazer a utilização de outros tipos de fresas ali, eu uso esse tipo de pinça aqui, para reduzir. Olha, essa fresa aqui ó, já ficou folgada, no caso, essa fresa ela é de seis, eu teria que utilizar aqui uma fresa de oito milímetros, que é no caso, essa fresa aqui ó, olha só a diferença, como ela entra justa ó, tá vendo? Então eu tenho que desmontar aqui, tirar a pinça que está com essa fresa e substituir por essa pinça daqui, que aí ó, vai dar aperto. E também tenho essa pinça, já a pinça de um quarto, que serve para essa fresa partilhada, que é para fazer desengrosso aí, desbaixo de bolacha de madeira, que também entra justinho ó, não tem uma folga ó, tá vendo só? Então, por isso que eu tenho três máquinas, essa daqui, que eu calço nela fresa de seis, oito e de um quarto, e tenho também a tupia laminadora, que basicamente também calça o mesmo tipo de fresa daquela ali, porém eu não consigo usar a fresa de um quarto nessa, por essa é uma máquina pequena e com muita rotação. Então aqui eu utilizo fresas de seis, seis e trinta e cinco e oito milímetros, tá? Também tem a troca de as pinças aqui de dentro, as pinças internas dela. Vamos agora falar um pouquinho sobre diferenças, assim, externas das máquinas. Como eu disse a vocês, essa máquina aqui, você utiliza as duas mãos para operá-la. Olha só, você segura ela assim ó, aqui você vai ter o controle de levantar e descer ela. No caso aqui, para ela estar com a fresa grande, ela não vai abaixar, mas ela abaixa bastante, olha só. Tá vendo? Ideal para você fazer rebaixos com grande profundidade. Lembrando que essa daqui, você sempre terá a opção de utilizar fresas maiores, como no caso, essa fresa aqui. É uma fresa enorme. E a tupia laminadora, você trabalha com a mão só. Essa é a base, você troca a fresa, faz o aperto e coloca a base dela aqui ó. Aqui você folga o fuso, aqui você regula e também tem a opção de regular aqui ó, que é um ajuste mais fino. Mas basicamente utiliza só com a mão aqui mesmo ó. Aqui você vai regular o tanto que você quer cortar, como nesse caso aqui com a fresa rolamentada de arredondar bordas, eu paro ela por aqui ó, faço o aperto. Se eu quiser deixar um desenho, eu desço mais a base. É basicamente esse tipo de trabalho. A máquina mais barata, a máquina menor, com menos funcionalidade em vista da tupia de coluna. Mas é uma máquina excelente. Ela também vem com guia paralelo, que eu não estou com ele aqui em mãos. Mas é um guia parecido com esse, porém mais delicado, menor. Ela vem com esse guia copiador, que serve para você utilizar com essas fresas retas. Você coloca a fresa, esses quatro parafusos arrancam uma parte aqui da base de acrílico. Aí você vai encaixar o guia copiador aqui dentro, tornar a base de novo, reparafusar ela. E a fresa trabalha aqui ó, desse jeito. Onde você consegue copiar as partes retas né, de uma madeira. E também tem um outro guia, que se parece com esse daqui. Só que também mais delicado, só que eu não estou com eles aqui em mãos no momento. Porque eu não estou utilizando muito mais essa máquina. Quando eu uso ela, eu uso ela mais com fresas de arredondar bordas. Porque ela é uma máquina rápida, mais prática. Eu consigo arredondar aí meus bancos, minhas mesas, minhas tábuas de corte com mais facilidade. Sendo que eu posso segurar a peça com a mão e passar a tupia com a outra. Sendo que essa daqui só trabalha com as duas mãos. É impossível utilizar essa máquina aqui apenas com uma mão. E essa máquina aqui em especial, ela é uma máquina muito robusta. Ela é uma das maiores. Inclusive aqui, está escrito industrial. Para uso industrial. Porque ela aguenta mais tempo de trabalho. É uma máquina super forte. Só que essa máquina da Inco em especial, ela não tem regulagem de velocidade. Ela só liga de um jeito e executa o trabalho da mesma velocidade. Para fazer a troca das lâminas, essa tupia da Inco, ela conta com a trava aqui, de eixo. Aí você vem, bambeia aqui a polca e retira a fresa. Podendo substituir a fresa por uma maior ou por uma menor e refaz o aperto. E a tupia de coluna, ela tem uma vantagem que você regula a profundidade do corte do jeito que você tiver necessidade. Lembrando é claro, sempre que for utilizar tupia, não corte muita madeira por vez. Corte menos, vai de mais passadas. Para você não estragar a sua peça. Para você não sofrer um acidente e também não forçar o motor da sua máquina. Isso até você pegar intimidade. Depois que você pega intimidade, você conhece melhor a ferramenta. Aí você vai saber como regular o limite de cada máquina. Cada máquina tem um jeito certo de trabalhar com ela. Então, a tupia de coluna, você regula aqui, ó. Ela tem essa trava. Então aqui você consegue trabalhar com ela travada. Ou também você pode ir trabalhando com ela e abaixando gradativamente. Essa máquina aqui, então, se você for regular isso tudo aqui, fio a fio da rosca, vai demorar muito. Então ela conta com esse botãozinho aqui, ó. Que você aperta onde você pode descer o parafuso e subir de maneira rápida, ó. Por que que ela conta com isso aqui, ó. Porque ela tem essa regularzinha aqui, ó. De três níveis de altura. Então, vamos dizer que você precisa dela nesse nível aqui. Aí você vai passar ela abrindo canaleta ou o que seja, nesse nível. Acabou de fazer esse nível, você vai girar aqui, ó. Ela vai ter mais profundidade e o batente para não passar desse nível. E também mais um nível aqui, ó. Olha só. Ela tem três regulars aqui. Que te ajudam a cortar menos por vez. E também não exceder essa quantidade de corte. Essa máquina não conta com regulars de velocidade. Ela não regula velocidade. Ela corta apenas em uma velocidade, desde o início até o final do trabalho. A máquina é muito boa, muito robusta. Lembrando que essa aqui, você utiliza fresas grossas, de verdade. Fresas que não vão quebrar e que tem um alto poder de durabilidade. Porém, também o preço agregado em fresas assim é maior. E tem também essa Tupi aqui, a AWT. Que é a máquina mais barata. Muito boa também. Só que essa máquina aqui, ela já conta com regulars de velocidade aqui, ó. Que pega dos cinco, que é o máximo, e vai até um, que é o mínimo. De repente, você quer fazer algum trabalho mais devagarzinho, com mais cautela. Você vai regulando a velocidade de acordo com a sua necessidade. Ela tem um gatilho, como as outras. Ela só aperta o gatilho aqui. Se você pressionar a trava lateral, também conta com a trava aqui dos braços dela, ó. Está travada, soltou, ela sobe, ó. E também, como a da Inco, ela também conta com níveis aqui de profundidade. Essa aqui tem até uma escala mais maior que a da Inco, ó. Você vai regulando aqui, ó. Cortando em média de 2 a 3 milímetros por vez, ó. Por passada, ó. Isso ajuda muito aí em os trabalhos. Também conta com guia paralelo. Não é esse aqui, mas é um semelhante. Também tem seu guia copiador. Os dois tipos de guias copiadores. Eu não tenho eles em mão aqui, igual no momento. Mas é uma máquina bem completa também. E aqui, ó. Ela já é um sistema mais simples, que é a da Inco. Você bambeia esse fuso aqui, esse manípulo. E você vai regular essa arte aqui, de acordo com a altura que você precisa. A máquina mais simples, mais barata, porém ela é mais limitada. Que essa máquina aqui, não pega fresas de 12 milímetros ou de 1,5 polegada. Ela pega de 1 quarto, 8, 6,5, 6,35 e 6 milímetros. E a tupia laminadora, você trabalha apenas com uma mão, podendo segurar a peça com a mão esquerda e operar ela com a mão direita. Sempre levando aqui, da direita para a esquerda, que é o sentido de corte de todas essas máquinas. Você levar da esquerda para a direita, a máquina pode te dar um tranco. Então, você levar da direita para a esquerda. Essa aqui pega, nem vou falar de 1 quarto mais, vamos dizer de 8, 6,35 e 6 milímetros. E a regulagem dela é muito simples, é uma base de acrílico. Aqui você bambeia. Aqui você pode regular a base de acrílico com a mão. Ou também nesse manípulozinho aqui, ó. Tá? Muito simples também o sistema dela. Essa aqui já conta com duas chaves. Você tem que ter uma chave para você segurar o eixo. E outra chave para você bambear a polca, para poder fazer a troca das fresas e também das pinças correspondentes à mesma fresa. Essa máquina aqui, você utiliza aqueles joguinhos de fresas mais baratos. Você pode utilizar. São bons? Não. Vão acabar mais rápido, vão queimar madeira, porque o valor de corte deles é bem mais baixo. É mais... Cega um pouquinho mais rápido. Agora, fresas boas são Freude e Bosch. São caras, sim, mas são fresas que vocês vão comprar e vão ter elas por muito tempo, porque são muito boas mesmo, tá? Bom, basicamente é esse conteúdo que eu queria trazer para vocês sobre essas máquinas que eu tenho aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre mais alguma parte em peculiar aqui das tupinhas, deixem aí nos comentários que eu trago algum vídeo mais adiante explicando melhor para vocês como que funciona cada peça, cada parte, tá? Elas têm os guias, toda máquina vem, cada um aqui tem um modelo, um tipo correspondente ao seu tamanho, cada marca tem a sua engenharia própria, né? E tem os guias laterais, os meus eu já coloco a madeira aqui para poder ter uma base mais longa, porque se você estiver passando a madeira e pegar nesse vão que tem nele aqui, ó, que não tem ferragem, pode dar uma oscilaçãozinha aí no corte e você danificar a sua peça. E no mais, eu peço a vocês que também me sigam lá no Instagram, é arroba jvfcarpenter, no Instagram, no TikTok e no Kawaii, é o mesmo nome. No Kawaii é jvfcarpenter oficial, no TikTok é jvf, no Instagram é jvfcarpenter. Então, é isso aí. E sigam também a Feblast Ferramentas no Instagram, que é um parceiro aqui, apoiador do canal da jvfcarpenter. Para quem não me conhece, eu me chamo João Vitor, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.